Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Um caminho no deserto para você. Deus nos diz assim em sua palavra em Isaías capítulo 43 versículos 18 e 19 Pois agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer E de repente vocês a verão Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. De repente você olha para a sua vida e pensa Meu Deus! E agora? Como vai ser daqui em diante? Eu já ouvi pessoas contarem que tiveram exatamente este pensamento E por um período se sentiram perplexas e preocupadas com seu futuro. Tempos depois, algo extraordinário, algo absolutamente inusitado aconteceu. Quantas vezes já provamos da fidelidade do nosso Deus às suas promessas? Em inúmeras circunstâncias, ficamos admirados com sua grandiosidade e criatividade Em dar soluções que nem imaginaríamos nos nossos mais incríveis sonhos. Por isso, se você olha ao seu redor e não imagina como poderia ter um bom futuro, calma! Deus não precisa escrever a sua história da maneira como você calculou que daria certo Mas da maneira que será bênção para você Na verdade, tudo já está preparado por ele e os seus planos para a sua vida são sempre os melhores possíveis Não fique preso às suas ideias Como ser humano, sua imaginação é limitada e as suas soluções podem ser uma grande emboscada Então, quem poderia te dar mais do que você precisa ou sonha? Ele mesmo! O seu pai criador! Eu sei que em determinadas fases da vida, parece que os problemas combinam de surgir juntos, não é mesmo? E isso cria uma espécie de cortina de fumaça à sua volta Num primeiro momento, podem surgir o desânimo, a desesperança, a falta de perspectiva e a frustração Mas não se acomode aí Deus diz que fará uma coisa nova e que você logo a verá Mesmo que esteja no deserto, no meio do fogo ou das águas Ele preparará um caminho para você No entanto, você precisa trilhar uma estrada chamada confiança Creia que com Deus, você estará seguro e chegará a um destino muito melhor do que um dia você sonhou O nosso pai é demais Vamos orar agora? Pai, eu não sei como será o meu futuro, mas tu o sabes Só o Senhor conhece o desejo do meu coração e sempre me surpreende Eu confio inteiramente em ti E sei que viverei o melhor que o Senhor tem para a minha vida Em nome de Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL